Olá galera do YouTube, eu sou o Gama, espalhinho chamado Nidinho e sejam bem-vindos ao meu novo episódio de Snowbreak Galera, más notícias, más notícias, Snowbreak acabou de avisar aqui que algumas, alguns personagens do jogo e algumas roupas vão ser modificados Ou seja, provavelmente censura, vamos dar uma olhada aqui Olha lá, ó, essa aqui é a personagem Katia no jogo, essa é a roupa dela, tá? E eles vão mudar pra essa roupa aqui, ó Estão vendo? Tudo bem, ó Tudo bem que deu uma mudada aqui, mas essa censura aí não foi uma censura muito, né, né? Vocês conseguem me entender? Eles, cara, dá pra ver pela censura aí Pera aí, eu vou mostrar pra vocês a roupa da personagem do jogo pra vocês verem que é essa roupa aqui mesmo Pera aí, pera aí, pera aí Aqui ó, tão vendo aqui ó, essa é a personagem Katia, ó lá, tão vendo aqui ó, essa é a roupa dela no jogo, viu? Olha lá, ó Então é exatamente a roupa que tá postando lá, tá vendo? Vocês viram lá em jogo então que essa é a roupa dela mesmo, né? E vai ser modificado pra essa daqui Pelo estilo de censura, eu tenho certeza que a censura não veio por parte de fora da China, né? Essa censura veio com certeza por causa da China em si, tá? Pra quem não sabe, jogos chineses, eles têm a tendência a dar uma censurada nos jogos Não é a empresa do jogo que censura É, tem eu acho que um órgão do governo chinês lá que eles pedem Eles pedem não, né? Eles mandam tipo ó, censura isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Daí a empresa que faz o jogo tem que ser Eles são obrigados a censurar, entendeu? Então eu tenho certeza que foi isso que aconteceu Porque como vocês podem ver que a empresa do jogo, eles sabem que a galera ia ficar bravo Então eu acho que o órgão do governo que falou pra eles dar uma censurada Falaram assim, ah, da parte da censura pra baixo, né? Eu acho que eles pediram pra censurar da cintura pra baixo Então pra compensar eles tiraram a parte da barriguinha aqui E deixaram a parte embaixo do seio, entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu daí mesmo, tá? Então, olha lá, galera Até tem gente que gostou Ah, não, era perfeito Olha lá, mas esse aqui gostou, olha lá Olha lá, eu não quero mentir, mas eu gostei disso aí, viram? Então eu tenho certeza que foi uma coisa da China lá, né? Vocês sabem, vocês estão ligados que Aqui mais pra, né? Mais aqui pras Américas, América do Sul, América do Norte Principalmente, né? América do Norte também, América do Sul, né? Está bem chato, né? Umas empresas aí que querem ficar censurando o jogo Querem ficar colocando os personagens toda hora Que o pessoal de toda hora tem que parecer Sei lá O menos sexy possível Tem que parecer bem feio o personagem Quanto mais feio, melhor, né? Então eles estão deixando bastante feio o personagem no geral Tem essas empresas de consultoria De diversidade, né? Sweet Baby Inc, etc Pode ficar tranquilo que eu estou ligado nisso aí, né? Lançaram os jogos aí tipo Concord, etc, né? Que eles fizeram a consultoria Tem uns personagens bem feio lá, né? Mas Mas isso aqui Olha lá, isso aqui Cara, eu não entendi a lógica lá Não viram? Então é Com certeza isso aqui é censura Da China mesmo, né? Vamos ver Tem mais coisa aqui, peraí Olha lá Então foi censurado aqui também Olha lá Não parece ter mudado muita coisa também Olha lá Dessa aqui Mudou um pouco Dessa aqui eu acho que mudou um pouco, sim Aqui eu não entendi Aqui é Tá uma imagenzinha ali no coisinha ali Será que é isso? O ícone vai estar censurado o ícone? Mas não a roupa do jogo em si? Eu não entendi, sabe? É uma censura estranha A impressão que dá O que foi censurado aqui? Será que é isso aqui? Eu não sei Essa parte que eu não sei qual parte que censurou Entenderam? Então foi uma censura meio estranha E pelo que eu entendi O que me falaram, né? Não sei se é verdade Mas pelo que eu entendi Essa censura aqui Vai ser só para as novas roupas no jogo Por exemplo Se uma pessoa já comprou a skin E ela era de uma forma antigamente A skin que você comprou Vai continuar da forma que era antigamente Só que a sua skin Não vai ter mais para comprar agora no jogo Vai ser Ela vai ser substituída Para comprar para uma nova versão Entenderam? Aparentemente É isso que vai acontecer É isso que vai acontecer Vamos tentar ler o que está acontecendo aqui Espera aí Não tem tradução aqui Caramba Não tem tradução aqui Espera aí Eu vou colocar no Google É boa Vamos usar inteligência Caramba Eu poderia tentar dar uma lida em inglês Eu não sou tão burro em inglês Mas espera aí Eu sei algumas coisinhas em inglês Mas é porra Olha lá Aviso de ajuste em certos agentes Olha lá Os certos agentes e trajes Olha lá Ajudante é com grande pesar Que informamos que devido a fatores Além do nosso controle Viram? Então foi alguma coisa que foi mandado lá Ajustaremos o design Ou acessaremos a venda de certos agentes e trajes Ah Acessaram a venda de certos agentes e trajes Espera aí Espera aí Não vai poder vender o personagem? Para garantir que a experiência dos nobrick Nos servidores continentais chineses Olha lá Viu? Olha lá Para garantir que a experiência dos nobrick Nos servidores continentais chineses Viram? É exatamente o que eu falei pra vocês É censura da China Isso daí Pra quem não sabe Que funciona essa censura da China Como já expliquei pra vocês É algum tipo de órgão lá na China Que eles pedem pra empresas Tipo Eles pedem não Como eu falei pra vocês Eles mandam Censura isso Isso aqui Isso aqui Tal personagem Tal personagem Tal personagem Daí eles censuram Ah Jim Mas o Azul Lane É um jogo chinês Mas o Azul Lane Tem um monte de fanservice Explica isso daí Explico O que os criadores do Azul Lane fazem É bem simples Eles criam dois servidores Um servidor para a China E um servidor para o resto do mundo O servidor para a China Eles censuram tudo E o servidor para E o outro servidor Que é global Que tem todo mundo Desde japonês Desde Né? Tem todo mundo Daí é Liberadaço o negócio Entendeu? Então eles separam Os criadores do Azul Lane Eles não são burros Ah Jim Mas por que Os outros empresas Também não fazem isso? Eles não fazem isso Por causa dos próprios chineses Creio eu Né? O que que acontece É o seguinte Por exemplo Digamos que a Mihoyo Vamos usar a Mihoyo Como exemplo A Mihoyo Se eles colocam Se eles censurarem A roupa Só para os chineses Tipo Eles separarem os servidores E colocar só o servidor Para os chineses E começar a censurar Várias coisas Para os chineses Os chineses Vão ficar bravos Com eles Se a censura For para todos Os servidores Aí os chineses Ficam de boa Porque para quem não sabe O jogador chinês É bem insuportável Eles reclamam Para caramba Aconteceu já No Hong Kong Impact Várias vezes Já Um dos mais famosos Que aconteceu No Hong Kong Impact Foi de um evento Que ia rolar No servidor global Do Hong Kong Impact Ou seja Não iria rolar na China Que era Das personagens Do Hong Kong Impact Com roupa de coelhinha E o evento Foi sem O evento foi censurado Não O evento foi cancelado Porque os chineses Reclamaram tanto E ameaçaram a Mihoyo Que a Mihoyo Teve que cancelar O evento Para vocês terem noção E não só a Mihoyo Cancelou o evento Como que a Mihoyo Deu tiros Para os chineses Como uma forma De pedir desculpa Para vocês terem noção Daí Eles inventaram Outra desculpa Ah é porque A tafuka ali E a fuca É Faz parte da China Então não pode Mas os negócios lá Mas vocês podem ter Vocês podem ter certeza Que a maioria desculpa Eles ficam borbulhando De raiva Que outros servidores Vão ter coisa Que eles não tem Daí eles ficam Mega bravos Eles ficam bravos De verdade Eles ficam bravos No nível Que eles boicotam O jogo mesmo Eles E tipo O chinês Boricotar jogo É bem tenso Porque tipo Eles dão muito dinheiro Para a Mihoyo E para outros jogos No geral Então eles dão Muito dinheiro mesmo Então a Mihoyo Como que eles dão muito dinheiro A Mihoyo atende eles Obviamente Se eles vão reclamar A Mihoyo na hora Muda já Entendendo Porque eles dão muito dinheiro Mesmo Eles gastam Horrores Nesses jogos de gaste Eles gastam O salário deles Inteiro do mês Praticamente Entendendo Então é absurdo Então O que Provavelmente o Snowbreak Deve estar Num dilema agora É de tipos Daí Sabe De tipo Se eles Colocassem o servidor Só para a China E eles censurassem Só a China Isso poderia afetar O ganho deles na China E o ganho deles na China Está alto Entenderam Então eles preferiram Censurar para todo mundo Com certeza Entendendo Então Tem empresas Que nem o Azul Lane Que eles separam lá E para o resto do mundo Eles botam lá Tranquilo lá O fanservice E só na China Censura Tem algumas empresas Que fazem isso Eu acho que a do Punished Gravy Também faz isso Só que eu não sei Se o Water Wave Vai fazer isso aí também Eu acho que o Water Wave Vai seguir o estilo Da Mihoyo Do Genshin Patch Se a China Pede para censurar Ele censura para todo mundo Mas Então é isso Entendendo Chinês E Global Seja a mesma Olha lá Para que ele não tenha Que experiência do O Ternal E Global Vocês já me viram Então Olha lá Para que seja a mesma coisa Então é censurar De todo mundo Ao invés de separar Essas alterações Estarão em vigor Em todos os servidores Viram? Os ajustes De conteúdo impactado São o seguinte Os estados de tempo limitado Ago baixo Serão removidos Olha Vai ser removido As roupas Antes que isso aconteça Então Os disponibilizaremos Novamente Por um tempo limitado Para jogadores Ajudantes comprarem Se eles vão colocar Se eles vão colocar De novo Para comprarem Então Quem já tem a roupa Vai continuar com a roupa Quem não tem Nunca mais vai ter Entendeu? Então tá aqui Todas as roupas Que vão ser Aqui ó Nossa Bastante skin Se você já comprou O traje Você também não poderá Mais comprar A cena interativa Tender Cure Olha lá Se você não comprar Agora já era O fim da venda Não afetará A sua propriedade Ou o uso dos trajes Se você já os comprou Afeitará as capas Ou o avatar Estacionado desbloqueado Na compra Viram? É exatamente O que eu falei pra vocês Se você já comprou A skin Tá tranquilo A skin não vai ser mudada Vai ser mudada Só as novas Pra quem não comprou Não vai poder comprar mais O seguinte Traje limitado Os passos serão removidos Do passo de batalha Após Para ajudar Que compra o atual Traje Traje Serão Para compra Não tem um limitado Uma área especial Traje Acacia Kaguya Bababababá A sessão De venda Não Pela Se você já os trajes Os passos serão removidos Nossa Meu Deus do céu Pegaram Pegaram o pé deles Tá Então Realmente O que vai ser mudado Que vai ser censurado Vai ser censurado É umas roupas E uns ícones mesmo É alguns ícones E roupas Que vão ser censuradas Mano Mano Que bagulho É realmente Censura da China Certeza Meu Paz da Katia Raiar azul Seu traje Para os outros Que já tem a Katia Blueyboda Daremos uma roupa Totalmente nova Uma data Posterior Essa roupa será emitida Alguns que obterem Após Recebendo apenas Aprender após Ajuste E não receber Essa roupa especial Gratuita Hummm Roupa especial Gratuita Entendeu? Acho que talvez Eles vão censurar Ela então E depois Vão dar Essa skin Para amenizar Não sei Deve ser uma fita Assim As coisas As sujeitas Alterações Construindo Efeito No jogo Para usar E final Aprende Algumas roupas A venda E choice Será Reajusta Pera aí Pera aí Como é Que é Aprende Algumas roupas A venda E choice Products Incluído A ilustração Deis Dois Dei Nossa É uma censura Absurda Dependendo De ter sido Compradas Ou não Nossa Qualquer Uma Ajuste Tá Então A maioria Das roupas Não vai ser Mudada Mas As pessoas Mas Essas roupas Aqui Em específico Vai ser Mudado Para todo Mundo Aja Veja Para fazer Design Certo Sando Agência Tragem Sendo Ajustadas Nossa Entrando em vigor Para a televisão Eu tava Com É É Essa aí É Realmente Censura Da China Gente Certeza Censura Da China É Como Fale Para Vocês É É Quando A empresa Dá algum Problema Na China Ele censura De todos Os outros Juntos É Isso É Que nem Acontece Com A Mihui A Mihui Acontece Algum Problema Lá Ele censura Dos Outros Jogos Dele Também Normal Normal Infelizmente É Normal Mas Atacados No Break Não Sei Como Que Vai Ser As Roupas Daqui Para Frente Eu Ficarei De Olho Agora Até Eu Estou Curioso Para Ver Como Que Vai Ser E Quando Chegar Essas Mudanças Eu Vou Dar Uma Olhada Com Vocês Nas Minhas Roupas Ali Que Tem Umas Roupas Ali Bastante Fã Service Eu Não Vou Mostrar Nesse Vídeo Aqui Porque Vocês Sabe Como O Youtube É Chato Ele Vai Ficar Bravo Comigo Então Entendeu Então Isso Aí Gente Foi Tem Uma Censura Aqui Não É Censura Da Sweet Baby Inc Etc Que Acontece Aqui Geralmente Aqui Pra Nós Tá É Olha lá A China Censura Tipo Exatamente Não Tinha Lido O Comitado Vinci Ali Olha Olha lá Faço Um Servidor Separado Censura A China E Deixa O General De Novo Viu Não Pode O Jogo Ficou Woke Olha Esse Cara Que Tá Viajando Não É Woke Não Que Ficou Não Deve Ser Não Deve Ser É Censura Da China Creio Eu Não Sei Que Seja Alguma Outra Coisa Mas Eu Duvido Acho Que Eu Tenho Quase Certeza Que A China Mas Fique A Vontade Para Comentar O que Vocês Acham Se Vocês Gostaram Se Inscrevo Aqui No Meu Canal Deem Like Para Me ajudar Que De